O Departamento de Ação Social da Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas realiza em hospitais de Porto Alegre mutirão de cirurgias reparadoras. Procedimentos pagos pelo SUS vão eliminar tumores de pele. Bloco de lutas quer municipalizar transporte coletivo. Serviço de prevenção às drogas já realizou mais de 500 mil teleatendimentos. Boa tarde. O Departamento de Ação Social da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica realiza um mutirão nacional de operações em pacientes com tumores de pele. Em Porto Alegre, os procedimentos beneficiam 85 pessoas nos hospitais da PUC, Santa Casa, Clínicas e Ernesto Dornelis. Seu Juarez tem certeza que não se expõe ao sol com frequência. Eu apanho 2, 3 minutos de sol por dia, assim, deliberadamente, né? E no mais eu me escondo. Mas os exames comprovaram o contrário. Eu tenho um exame aí com diagnóstico de câncer... De pele? De pele na narina. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com o maior índice de câncer de pele. No INCA, os dados de 2012, a gente tem em torno de 130, 140 mil casos novos por ano, com índice de mortalidade baixíssimo, em torno de 1.500, 1.600 casos. Os tumores não melanomas são os tumores mais agressivos. Eles respondem por 4% do total de tumores de pé malignos de pele. E também, dados do INCA de 2012, a gente tem em torno de 6 mil casos com índice de mortalidade, com uma mortalidade em torno de 1.500 casos. Para reduzir estes números, ocorre na capital o mutirão de cirurgias plásticas. Todos aqui estavam na fila do SUS, aguardando o momento da cirurgia. Ao todo, serão 85 procedimentos em 4 dias. É uma cirurgia invasiva, porque tu vai invadir tecidos mais profundos, porque ele tem um câncer de pele que vai ser removido com margem de segurança. Aqui, então, existem muitas pessoas de pele clara e são mais sensíveis aos raios solares. Então, quanto mais precoce se faz o tratamento, melhor o resultado. Confiante? Confiante, confiante. Eu já tive uma intervenção há meio ano atrás aqui. Já andei tirando alguma coisinha do couro cabeludo, da testa e tal. Então, já tenho alguma experiênciazinha aí. Um novo grupo de médicos cubanos participa de treinamento em Porto Alegre. Os médicos estão conhecendo as dinâmicas do SUS e o funcionamento dos postos de saúde. Os profissionais vão atuar em cerca de 200 municípios gaúchos. Dúvida? Desde março, os profissionais cubanos recebem instruções. Este é o quarto ciclo do programa Mais Médicos em Porto Alegre. E Lian já trabalhou no programa de saúde da família na Venezuela. Nós nos incorporamos ao programa Mais Médicos com a ideia de melhorar as condições e os procedimentos médicos do sistema único de saúde brasileiro e apoiar, ajudar a população mais desprotegida, mais pobre, que tem menos acesso à saúde. Os especialistas participam da semana de acolhimento, com a apresentação do sistema de saúde no Estado e treinamento. A gente tem toda uma capacitação em língua portuguesa, sistema único de saúde, as suas peculiaridades, suas políticas específicas. A ideia é preparar esses médicos para que, da melhor maneira possível, possa atender a população brasileira. Nesta semana, os cerca de 300 médicos cubanos completam 30 dias de curso de formação. Até agora, já são mais de mil profissionais atuando no Rio Grande do Sul. Segundo a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, existem 1.421 equipes em atuação estratégica da saúde da família, o que atinge a cobertura de 42% da população. Aqui no Estado, a gente faz uma avaliação extremamente positiva. A gente conseguiu um impacto na atenção básica, na atenção primária à saúde, com a vinda desses médicos, um impacto que a gente não conseguiria de outra maneira, que a gente consegue deslocar o médico para lugares que antes a gente não tinha, que a população não conseguia acessar esse tipo de profissional, o profissional médico. Então, o impacto tem sido fabuloso. A gente tem conseguido começar novas estratégias, novas estratégias de saúde da família, e ampliar, inclusive, o aspecto de cobertura. Termina hoje, às sete da noite, a paralisação de 72 horas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Os servidores pedem melhores condições de trabalho e reajuste salarial. A partir de segunda-feira, está prevista uma nova paralisação de mais de 72 horas consecutivas. A paralisação não afetou os atendimentos de urgência. E o Grupo Hospitalar Conceição e os oito sindicatos que participaram da greve iniciada em 27 de março se reuniram na tarde desta terça-feira no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. A audiência resultou em proposta de acordo que será apreciada pela categoria em assembleia marcada para amanhã. A proposta prevê a criação de uma mesa de negociação para os trabalhadores e o GHC discutirem tópicos a pauta reivindicada pelos grevistas. Integrantes do Bloco de Luta pelo Transporte Público estão acampados em frente à Prefeitura de Porto Alegre. Desde ontem, os ativistas dizem que vão permanecer no passo municipal por tempo indeterminado. O grupo quer pressionar o executivo da capital a reduzir o valor das passagens de ônibus que tiveram reajuste nesta segunda-feira. Eles também coletam assinaturas para um abaixo-assinado em favor da municipalização do transporte coletivo. O projeto de iniciativa popular de emenda à lei orgânica defende que a Prefeitura assuma a organização e a prestação do serviço. Veja a seguir. O projeto da TVA e Corsã leva informação e debate de temas sociais, as escolas e também. Serviço por telefone orienta usuários de álcool a abandonar o vício. Acesse o nosso site www.corsã.org.br 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 Acesse o nosso site www.corsã.org.br